Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais novidades que aos poucos a Ubisoft vai jogando, mesmo que em forma de migalhas, mas que pra gente acabam se tornando um baita pão, não é mesmo? Pois bem, já faz algum tempo aí que a nova aventura produzida pela Dark Horse para o game foi anunciada, né? Assassin's Creed Valhalla vai ganhar aí um romance em formato de, sei lá, HQ, quadrinho, né? Tipo o que a gente tem lá em A Vingança pelo Fogo com capa dura e tal, tudo bem caprichado. Acontece que essa semana passada a sinopse foi liberada e já sabemos aí, né, um pouco sobre o que vai rolar ali, inclusive essa tal sinopse nos revela algumas coisas bem interessantes na qual nós vamos debater aqui no vídeo de hoje. Já sabemos que o nome do romance vai ser Songs of Glory, né, canções de glória ou algo parecido com isso aí, e nela nós teremos aí uma nova aventura contando o passado de Eivor em sua versão feminina em busca por glória. A história vai se passar antes dos eventos do jogo, como falei, né, serão edições aí bem caprichadas, de 72 páginas, capa dura e divididas em três partes. Primeiro detalhe aqui, Eivor feminina. Nós sabemos que o diretor narrativo comentou que ambos os personagens seriam canônicos, né? Tanto a versão feminina como masculina, e eles dariam um jeito de explicar isso aí no jogo. Mas o fato de no romance termos a Eivor pode significar, de alguma forma, né, que o personagem que existiu naquele período, né, de verdade ali, era uma mulher. Já sabemos que Songs of Glory será uma história oficial do personagem, e o que isso pode significar pro jogo, pessoal? Eu particularmente não sei, mas tendo, tendo, existe isso, eu estou pendendo a acreditar que Eivor feminina, assim como Cassandra, era de verdade o personagem aí canônico. Eu sei, repito, já disseram que os dois serão canônicos. Mas quem existiu de verdade lá atrás? Aparentemente é a feminina. Bom, vamos à sinopse. Tensões aumentam quando uma vila é saqueada entre dois reinos rivais. Eivor, guerreira e filha do sábio rei Stryborn, eu acho que é assim, Strybion, 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 sei lá, expulsa os bandidos, resgata os cidadãos e clama o lugar pro seu pai. Ela também faz de Ghul, uma mulher que diz possuir aí os segredos de Asgard, prisioneira, mas existe mais em Ghul do que os olhos podem enxergar e a captura dela trará morte e destruição à família de Eivor. Em desgraça e atraída pela promessa de tesouros e glória, a protagonista sai em missão para recuperar a sua honra, mas que terrores a esperam em um templo perdido de um deus poderoso. O tempo todo, seu irmão Seagur forja a própria lenda enquanto procura fortunas no Oriente. Longe de casa, ele acha novas armas, fazendo uma descoberta que mudará o seu destino pra sempre. Eita nóis! Ao que parece, galera, como foi dito, né, existe aí um saque acontecendo em uma determinada vila e, pelo que eu entendi, Eivor, ela vai lá e desce o sarrafo em todo mundo, salva o dia e pega uma mulher como prisioneira. Só que essa mulher, pelo jeito, desce os fentiços tudo em todo mundo e ferra com a vida de Eivor, né, que agora precisa recuperar a sua honra pelo mal que levou pro seu próprio povoado. Dá-se a entender isso aí, parece que é isso. Do outro lado, seu irmão, né, agora a gente sabe que a Eivor tem um irmão por nome Seagur e ele acaba encontrando algo que vai mudar o seu destino. O que seria isso aí? Uma lâmina oculta e se tornar um assassino? Não, esqueça. A história acontece antes dos eventos do jogo. Seria um artefato do Éden? Opa! Eu tô mais pendendo de novo a crer que sim, veremos um novo artefato aí, cara. Outro detalhe que não dá, que não dá pra passar desapercebido é que agora nós sabemos também o nome do pai da Eivor. Strybion, eu acho que é assim que fala, Strybion. Se pesquisarmos um pouco, vamos saber que existiu sim um homem por nome Strybion e seu apelido era Oforte. Ele era um nobre da Suécia e as suas histórias foram contadas nas famosas sagas nórdicas, né, aquelas velhas escrituras em língua nórdica, antiga e tal, e tá lá a história do maluco. Mas eu acho que o pai do Eivor, ele não tem vínculo com esse cara da história contada nas sagas nórdicas. Mas já podemos teorizar, né? Por outro lado, gente, olha aí, Sigurd, o irmão de Eivor aqui, mano, ele é um cara conhecidíssimo. É claro que, tipo, Sigurd, né, lá atrás poderia ser a mesma coisa que João, Pedro, José, vai saber, né? Mas, Sigurd, na mitologia nórdica, também conhecido aí como Siegfried, é, pegou esse cara mesmo, aquele que a gente vê lá nos Cavaleiros do Digo, tá ligado? Siegfried, ele foi um herói lendário muito famoso na mitologia nórdica e embora uma lenda, embora ele seja uma lenda, a gente sabe, né, que Valhalla pretende nos mostrar histórias reais que originaram tais lendas. Assim como a DLC já vazada, que pretende contar a história por trás da lenda de Beowulf. Inclusive, na própria sinopse, né, a gente vê lá que o próprio Sigurd, ele está forjando a sua lenda. Cara, essa frase, forjando a sua lenda, só me, só reforça pra mim que sim, nós vamos conhecer a lenda de Siegfried, né? A lenda de Sigurd, mas como ela foi forjada, como que ela ficou conhecida, né? Na lenda, Siegfried, o herói, ele ganha aí uma espada incrível por nome Balmung e com ela ele mata o dragão Fafnir, né? Quem lê, quem acompanha, tá ligado. Depois ele se banha com o sangue do próprio dragão pra conseguir imortalidade, exceto pelo seu ombro, que foi coberto por uma folha, bem na hora que o sangue caiu. E tá aí a sua vulnerabilidade, né? Mano, e aí? Será que essa espada aí não vai ser o artefato, né, do Éden que o Siegfried, o Sigurd, vai encontrar? Que foi dito, hein, lá na sinopse e que vai acabar mudando a sua vida? Eu tenho quase que certeza que nós vamos conhecer nessa história, né, Songs of Glory, a real história, o real acontecimento por trás da lenda de Siegfried. Cara, que massa! Mas, né, a gente não sabe como que a Ubisoft vai fazer isso aí, como que eles vão conectar isso à lore, né, do game, mas a gente também sabe que eles são incríveis em contar histórias. Então, é fato que a gente vai ver, se for isso, né, vai ser algo bem interessante. O romance já está sendo vendido lá fora, tá? Se eu não me engano, é 17 dólares e tal, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. É quase que certo que essas coisas não virão pro Brasil, né? Mas sempre tem aqueles, né, uns PDFzinhos ali, pá, né, a gente traduz, enfim... De um jeito ou de outro, nós vamos ler esse negócio. Basta pesquisar depois do lançamento, né, não? Galera, é isso aí. Se vir pra cá, melhor ainda, né, pô, ter uma edição bonitinha, com capa dura, meu, é show de bola. Mas, como a gente sabe que geralmente não vem, não vamos deixar o hype lá em cima porque, né, o tombo pode ser alto. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só trazendo notícia rapidinha aqui, o que você acha disso tudo? Você acha que faz sentido isso aí? Não faz nada? Enfim, conte aqui, fale nos comentários pra gente poder debater, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O link estão todos, né, na descrição. E vale ressaltar também que, com o cupom de desconto GAMERLIOAZIOMINICO, você consegue 10% off em toda a loja da Iron Studios, o link tá aqui embaixo também, beleza? Até o próximo dia 31 de agosto de 2020. Então, vai lá, pega aquela sua peça favorita, usa o cupom, ganha o desconto e só vai, filhão. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.